A noite vem pedir pra ficar Mas eu não sei, não Me tira a paz da solidão Acho que percebi num olhar Não vou pensar, não Me traz o cais da inspiração Se o som que vem desse violão Fizer você ver Que além de acordes é essa canção Vem dar lugar pra sonhar Pra esquecer e mostrar Que a pureza nos faz viver Se você me olhar Sem querer vai notar Que me faz renascer Vem... Vem... Se o som que vem desse violão Fizer você ver Que além de acordes é essa canção Vem dar lugar pra sonhar Pra esquecer e mostrar Que a pureza nos faz viver Se você me olhar Sem querer vai notar Que me faz renascer Vem... Se o som que vem desse violão Vem... Se o som que vem desse violão Vem... Se o som que vem desse violão